Faz parte da história do Gil Vicente e, por acaso, foi com o Mr. Vítor Oliveira que tudo começou. Foi o Mr. Vítor Oliveira que me foi buscar aos Júniors, que foi ele que me lançou na Primeira Liga, onde me sinto bastante grato. Acho que foi um treinador muito importante, se não o mais importante da minha carreira, porque foi o início, não quero dizer que os outros não foram, que foram muito importantes. E talvez o último jogo do Gil Vicente, que foi a minha despedida, foi quando subimos há oito anos. Acho que foi dois marcos muito importantes. Passei momentos muito felizes no Gil Vicente. Costumo dizer, em tom de brincadeira, que foram os momentos mais felizes que eu passei em termos futebolísticos. Para o antigo extremo dos gilistas, o rei das subidas é o homem certo para estar à frente de um projeto como o Gil Vicente. É fácil agora dizer que é o Vítor Oliveira, mas realmente é a pessoa indicada, porque é um treinador que já conhece a casa, já foi treinador do Gil Vicente. É um treinador com muita experiência e realmente acho que é inédito na Primeira Liga ter um plantel com 23 novos jogadores. Vai ser um desafio muito importante. Vai ser complicado, não tenho a menor dúvida que vai ser muito complicado. É óbvio que aqui e ali vão aparecer resultados menos bons e aí sim é que vai estar a experiência do ministro Vítor Oliveira, para não se meter logo em causa tudo, como as pessoas vão tentar meter em causa. E pronto, acho que é a pessoa certa e acredito que ele será capaz de levar este barco até o bom rumo. O arranque no campeonato diante do Futebol Clube do Porto é uma boa maneira de começar. Eu acho que é muito bom. É óbvio que o plantel tem um mês e meio de treinos. 23 jogadores é complicado, o tempo é muito pouco. Foi importante a vitória na Vila das Aves para realmente eles sentirem que realmente este é o caminho, que para os jogadores também sentirem a confiança, começar a passar a confiança uns para os outros. E acho que não podia haver um jogo melhor para o Gil Vicente começar. É preferível maneira de falar que as coisas correm menos bem com o Porto, de que um Aves, de que um Passos Ferreira, porque são equipas, teoricamente, do mesmo campeonato de que o Gil Vicente. E acredito que o Gil Vicente vai fazer um bom jogo contra o Futebol Clube do Porto e acredito que o Porto vai ter grandes dificuldades cá em Barcelos. No Benfica viveu momentos únicos. Passei lá momentos fantásticos. Foram quatro anos fantásticos. Só que, no fundo, eu costumo dizer que quem passa por lá é que sente a grandeza daquele clube. Na altura é um clube que estava em transformação. Na altura, Bala Zebedo, Bilarinho, Luís Filipe Vieira, Estádio Novo, campo de treinos diferentes diariamente. Mas, mesmo assim, senti essa grandeza do clube. É um clube que fiz grandes amizades. Passei momentos fantásticos. Infelizmente, tive uma altura que comecei a ter algumas lesões musculares, que me foi acompanhado ao longo do tempo. E me prejudicou bastante a carreira, porque acredito que se não tinha sido diferente. Mas estou muito orgulhoso de ter representado o maior clube português. Carlitos teve direito a um convite especial e ficou encantado com Bruno Lages. Eu, por acaso, tive a oportunidade de ir à festa dos campeões. E não o conhecia pessoalmente e fiquei encantado pela forma simples e humilde que ele fala com as pessoas, que ele encara, que ele comunica. Acho que devemos estar todos orgulhosos. Não só com o Bruno Lages, mas toda uma estrutura comandada pelo seu presidente Luís Filipe Vieira, que tem um acompanhamento muito grande do Rui Costa. É um clube completamente diferente, com uma dimensão brutal e que sentimos completamente orgulhosos. Mais ainda, eles têm um cuidado muito grande para os seus ex-jogadores. Tem sempre a atenção de convidar-nos para ver os jogos, para participar, para acompanhar a equipa. Só aí diz a grandeza do clube. E sinto-me muito feliz por o Benfica estar no patamar que está. Por enquanto, em Barcelos, que Carlitos não vai perder um jogo do clube que tanto esperou, mas que finalmente regressou à Primeira Liga. Rui Costa e a grandeza do clube. E assim ficou. A que você está indo até agora? Tchau, oi. Tchau, oi. Todos os Citys, Oi. Tchau, oi. Oi. Oi, oi. Oi.